Boa noite, boa noite pessoal, estamos aqui em São Paulo hoje, final de um sábado aqui de muita mobilização aqui na cidade, diversas carreatas aqui a favor do bolos, né, para conquistar votos, tivemos aí uma grande mobilização na Avenida Paulista e eu vou dizer a vocês, nós temos chance de dar essa virada, o clima é de mobilização, o clima é de virada, saiu agora o Datafolha, o Datafolha vocês sabem, né, como é que funciona, o Datafolha ficou marcando que o Gilmar Tato tinha 3,5%, 4% a campanha inteira, no fim deu 8,5% mesmo com muita gente já fazendo voto útil no bolos no primeiro turno, e ainda eles erraram na boca de urna, erraram 5% na boca de urna, hoje em dia os institutos de pesquisa estão errando violentamente, até nos Estados Unidos, né, a gente tem visto erros enormes, o Biden ganhou do Trump, mas as pesquisas davam que ele ia ganhar numa diferença muito maior e acabou sendo uma diferença pequena, então a gente não pode mesmo levar em conta essas pesquisas na hora de votar, a gente tem que votar e votar no melhor e acreditar que a gente pode ganhar, né, você vê, olha o Datafolha, deu empate lá em Recife, né, 50-50, eles não querem arriscar, deu empate em Cariacica, 50-50, não querem arriscar, Cariacica é lá no Espírito Santo, uma disputa acirrada, o PT na luta lá pra ganhar, o PT tá disputando em 15 cidades no segundo turno, e aqui na Grande São Paulo nós temos 3 grandes cidades, né, Diadema, que nós já governamos e o Felipe tá bem, tá na frente, o Marcelo que disputa lá em Mauá e o Eloy Pietá em Guarulhos, né, as pesquisas que foram feitas nas cidades dão vantagem para os candidatos do PT e realmente são cidades onde o PT já governou, onde o PT fez um ótimo governo, foram essas 3 cidades, o Felipe lá em Diadema, o Marcelo em Mauá e o Eloy Pietá em Guarulhos, por isso nós vamos, acredito eu, ganhar essas 3 cidades da Grande São Paulo e vamos também ganhar outras cidades no Brasil, Brasil, como é o caso, eu acredito que a gente ganha em Recife, ganha em Vitória, ganha em Cariacica, em Feira de Santana, Vitória da Conquista, nós devemos ganhar também no interior da Bahia, devemos ganhar também em Contagem, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, e também em Juiz de Fora, que também é a chamada Zona da Mata de Minas Gerais. No Rio Grande do Sul, nós estamos muito bem lá em Caxias com o Pepe Vargas, que já foi prefeito 8 anos e que voltou agora para a candidatura, está em primeiro lugar. Então, minha gente, o PT está disputando com força nessas cidades. E aqui em São Paulo, nós jogamos tudo para a vitória do Guilherme Mouros. O Bruno Covas, ele conseguiu fazer um feito, ele conseguiu, através da publicidade, transformar o seu governo, que é um governo que não fez praticamente nada na cidade, a não ser retirar direitos do povo trabalhador. Retirou o leite das crianças, cortou o leite de 700 mil crianças, cortou o bilhete único, que valia 4 horas, para apenas 2 horas, vendeu, privatizou o Paquembu. Graças à nossa bancada, particularmente ao vereador Donato, não conseguiu privatizar o Iambi, mas foi um governo de quase nenhuma realização. Ele diz que está entregando 12 céus. Os 12 céus começaram a ser construídos no governo do Fernando Haddad. E ele ficou com as obras paradas 3 anos, só veio concluir agora, e nem inaugurou por conta da pandemia. Por que ele não iniciou essas obras lá atrás, não deu continuidade às obras do Fernando Haddad? A mesma coisa, o Hospital de Parelheiros e o Hospital da Brasilândia, foram obras iniciadas pelo Fernando Haddad, pelo governo do PT. Então, gente, é um governo sem marco, um governo sem espírito. Mas ele se utilizou muito bem da doença que ele teve, e teve a solidariedade de todos os paulistanos, aproveitou disso daí e fez um grande programa de marketing. Tentou com isso elevar. Mas a gente vai na periferia de São Paulo e a gente vê que o povo realmente não está contente com esse governo, porque o abandono da periferia continua. Na área da habitação, não fez absolutamente nada, entregou 8 mil apartamentos, a maior parte também iniciada no governo do Fernando Haddad. E é por isso que nós precisamos de um novo governo aqui. Um governo que olhe para o povo da cidade, particularmente para aqueles que mais precisam, para o povo da periferia. E esse governo é o governo do Guilherme Boulos. O Boulos é uma pessoa sensível, é uma pessoa que tem capacidade de entendimento, compôs uma chapa com a Erundina, que já foi prefeita da cidade de São Paulo, é uma pessoa de grande experiência, e compôs um arco de alianças que o PT participa e tem quadros que são do PT, quadros que são do PSOL, com capacidade de governar a cidade de São Paulo. E eu posso dizer a vocês, com muito mais capacidade do que esses pessoal do PSDB, que ao longo desses anos não fez praticamente nada. Praticamente nada. Então, minha gente, está na hora de a gente botar no governo quem quer trabalhar. E não essa turma do PSDB que vai lá, pega o cargo e não faz nada. Certo? Então, amanhã... Aliás, hoje, vamos conversar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, vamos trocar ideia com os parentes, e vamos pedir o voto no Boulos. Essa noite é uma noite muito importante. Não vá atrás de pesquisa. Pesquisa é para desanimar a militância. E nós precisamos ir para a luta. Amanhã vamos continuar batalhando. Nós temos um dia de votação, um dia de eleição. Muita gente ainda está indecisa. Inclusive, o próprio Datafolha diz hoje que 40% daqueles eleitores do Bruno Covas que acham que podem mudar de posição, 40% podem votar no Boulos. Se esses 40% votarem no Boulos, virou a eleição. Então, vocês vejam, o Datafolha, até isso, eles estão abrindo uma válvula de escape para dizer, ó, o pessoal mudou de posição e nós não erramos. Então, a gente tem que olhar as pesquisas com muito cuidado e muita atenção. A chance da gente virar o jogo é real. Não vamos desistir. Lutamos até aqui. Lutamos sob sol, sob chuva. Fizemos muito trabalho e não vamos perder essa eleição. Vamos para a luta, minha gente. Até amanhã com 50 na urna. Me bota firme lá que o Boulos vai ganhar.